Mais de 25 mil casos de violência doméstica foram registados em Sambique no ano passado. Domingos Filipe é parte destes números. Com 25 anos de idade, órfão de pais e com deficiência fisicomotora, Domingos é violentado pela própria madrasta. Quando ele sobe o dinheiro, ela leva. Eu levo todo o dinheiro e depois eu fico sem nenhuma coisa. Quando eu dança as vezes, eu não consigo correr a terremotadeira. As torturas não se ficam pelo corpo. Domingos é também ameaçado de morte, tal como ele próprio conta. É horrível que não é ladrante. Agora eu tenho que dar uma grávida, tenho que ameaçado de bater. Quase todos os dias. Domingos revela que já pediu ajuda, mas o seu pedido redundou num fracasso. Disseram que é melhor que você procurar um meio de alternativa. E foi em busca de apoio que Domingos procurou amparo na ADEMO, Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique. Nos falaram muitas coisas sobre o que está acontecendo, problemas da casa dele. Mas há coisas que às vezes diretamente não podemos intervir, mas podemos dar apoio físico e social, que ele e a mãe poderem ser apaziguados daquelas situações. Porque a mãe não volta a apaziguar aqui. Porque muitas vezes tem tido violência doméstica. Caso se confirme a violência, o praticante pode ser condenado à prisão, devendo a pena depender do tipo de crime, tal como explica o advogado Joaquim Villangulos. Neste caso em particular, há um caráter social que pesa muito para podermos definir o tipo legal de crime, bem como a pena que será aplicada. A violência doméstica tem várias modalidades. Existe a violência física, a violência psicológica, a violência moral e a violência patrimonial. Portanto, dependendo da modalidade da violência doméstica, os crimes ou as penas aplicáveis vão, portanto, variar. Villangulos acrescenta que a pena pode ser agravada pelo facto de a violência ter sido praticada contra uma pessoa com deficiência. A violência doméstica cometida contra uma pessoa, digamos, possa até, assim dizer, normal ou que não tem nenhuma proteção especial por parte da lei, tem um certo tratamento diferente do tratamento que é dado ao crime de violência doméstica praticado contra uma pessoa que merece cuidados especiais, ou que necessite de cuidados especiais. Estamos a falar do idoso, estamos a falar do menor, estamos a falar da pessoa portadora de deficiência. Em caso de violência doméstica, as vítimas devem recorrer ao Gabinete de Atendimento à Mulher e Criança, vítimas de violência doméstica ou à esquadra mais próxima. Obrigado.